Nós resolvemos arrumar o apartamento e deixar ele com a nossa cara. Nós achamos muito interessante a questão de não precisar quebrar, foi uma mão na roda para a gente. Muito bacana, prático de instalar. As cores que eles têm, formatos. É diferente das pastilhas convencionais, a gente gostou muito. Ah, eu adorei. Ficou muito bom, muito lindo.